Índia Teli, passando aqui hoje pra mostrar pra vocês como eu embalo meus brincos, tá vendo? Vai com a nossa logo, tudo direitinho. Vamos lá. O que é que eu vou precisar? Os brincos, obviamente, e essa embalagenzinha que eu vou ensinar vocês a fazerem agora, tá certo? Vamos precisar de quê? Um cartão. Fita dupla face, um perfurador. Ah, eu não tenho perfurador. Então, um palito de aço, uma agulha também serve, e uma tesoura com pontinha fina, certo? O furador, se eu quiser fazer pra colocar naquela, aquele suportezinho, aí eu venho e furo aqui pra poder botar no suporte, se eu quiser. Tem uns furadorzinhos bem pequenininhos, gente, eu tenho dele, mas não encontrei. Então, eu vou ensinar dessa forma aqui pra vocês, tá bom? Então, eu pego o cartão. Eu ia mandar fazer isso aqui. Eu digo, oxe, vou gastar dinheiro pra fazer. Então, aqui. Eu dobrei, ó, dobrei ao meio, fiz aqui. Agora, só presta se você fizer o cartão assim, como eu fiz, ó. A minha logo desse lado é a minha informação desse. Aí, virei. Pego a minha fita dupla face. Coloco na lateral daqui. Não precisa nem colocar até a ponta. Epa! A gente faz isso. Eu, geralmente, gente, venho, dobro todos os cartões. Venho, coloco toda a dupla face. Depois, venho e tiro a ponta, certo? Vamos ver aqui. Fiz. Aí, aqui, eu venho tirando. Aqui, tirei. Olha. Aí, aqui, venho. Dobro. Ah! Pra não... Pra não furar a mesa ou o que vocês tiverem aí, eu coloco uma... Uma tabuzinha, tá vendo? Essa aqui, eu escolhi, porque ela tem, ó... Um relevozinho que vai me ajudar na hora de fazer a perfuração. Isso aqui vem protegido por cada ponta. A gente protege bastante. Eu escolho o local que eu quero. Venho aqui. E furei. Ó. Simples assim. Venho na mesma direção. Ó. Furei. Pego... Deixa eu escolher um brinco aqui. E esse aqui. Pego um brinco. Coloco aqui. Ajeito o gancho. Pronto. Essa aqui, já não vou usar mais. Ajeito o gancho. Esqueci de falar... Nos materiais, gente, mas... O saquinho plástico. Eu posso usar esse, que tem o adesivo. Ou posso usar um outro e colocar com durex. Aí, vocês... Com um pedacinho de durex pra fechar. Tá bom? Com esse, você sempre colocam do lado contrário, pra o durex ficar atrás. Esse tem que abrir um pouquinho, senão o brinco fica enganchado. Aí, ó. Eu boto do lado oposto. Os ganchinhos, às vezes, você precisa lateralizar. Aí, você empurra. Algumas vezes o gancho solta. Faz parte. Aí, ó. Aquele não tá... Pronto. Eu achei interessante. Eu disse, ah, eu vou dar essa dica pro pessoal do canal. Eu vou mostrar alguns vídeos de brinquinhos, gente. Quem me segue sabe. Eu passei por três cirurgias no mesmo dia. E aí, vesícula, hérnia e a diástase que eu tive que costurar, porque tava muito aberta. Meu filho de 18 anos, eu vim costurar esse músculo agora. Mas é assim mesmo. Aí, vem aqui, ó. Prende. Aí, o médico proibiu um monte de coisa, com certeza, né? Repouso. E eu ainda tô nos 32 dias. Aí, toma ele a fazer brinco. Toma ele a fazer brinco. Fazia sentada. Olha como ficou lindo, gente. Vê se não fica apresentável, ó. Fica super apresentável. E eu não gastei, porque esses cartões eu já tinha feito. Entendeu? Os cartões já tinha feito. Aí, se você quiser pendurar, você faz o furinho aqui. Assim. Tchum. Se você não quiser, se for pra apresentar... Colocar no... Em cima da mesa, você deixa sem. Ah, eu adorei. Eu espero que vocês tenham gostado também, né? Deixe seu like aí. Dá uma compartilhada, tá bom? Beijos de luz. Gratidão, gratidão, gratidão. Até o próximo vídeo. E aí... E aí...